Está no ar, Heróis e Mais! Queremos indicar a vocês, queridos heróis, um site de cursos gratuitos com certificação gratuita. Aplitecfoundation.org São diversos cursos de vários idiomas e de tecnologia. Você ouviu bem, certificação gratuita e também vagas de emprego. Anota aí, aplitecfoundation.org Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai reagir ao trailer, mais um trailer de The Boys, terceira temporada. Quentinho, está quentinho, né Elvis? Está quentinho, saiu, tem poucas, tem menos de um dia, né? Isso. Tem não sei quantas horas, quem não está dizendo. A gente já reagiu ao outro trailer, já falamos sobre isso e estamos esperando chegar a essa série, porque por mais que tenham problemas ali na última temporada, né? A gente espera que essa temporada seja melhor, porque a última temporada foi, nossa, foi assim, uma decepção mesmo. Sim, um alívio cômico muito exagerado e a gente espera que essa seja melhor. Não sabemos se o teor dela também será igual nessa questão do alívio cômico e muita sacanagem, como dizem, né? Vamos ver, porque o diretor e o criador... Sacanagem no sentido de ser mal feito, né? É, de ser mal feito. Porque a sacanagem faz parte do universo de The Boys, né? Sim, é como eu ia dizer. A outra, né? A outra sacanagem. Como eu ia dizendo, né? Esse diretor, essa produção, esse criador, ele tem esse teor aí. Sim. E todo mundo já sabe. Ainda bem que ele não engana, né Elvis? Não, é, a obra é assim, a obra é caída, a obra é, tem todos esses aspectos aí mais ruins, né? Mais de vício do que de virtudes, né? São heróis que são baseados em vícios e não virtudes. Mas é isso aí, a pegada é essa. Pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, vai lá. A primeira temporada é muito boa, mas a segunda é muito ruim. Mas vamos lá. Bom, eu vou dizer mais uma vez. Pô, você é um super-herói, mas eu também sou um homem que se apaixonou pela mulher errada. Eu sou só um homem que se apaixonou pela mulher errada. Eu sou só um homem que se apaixonou pela mulher errada. Mas se eu sou pela mulher errada, o que ele dizia? Eu sou pela mulher errada. Então, pegaram o Capitão Pátria aí pra... É, porque ele tava namorando com aquela outra personagem, né? Que era Bigodinho, né? Aham. Não dá pra gente falar o nome aqui, mas... Era. Pois é, aí... Era a representação da Bigodinho. Isso, ela era Bigodinho mesmo, né? E aí, como ele era namorado, né? Talvez estão tentando melhorar a imagem dele. Ele tá falando que se apaixonou pela mulher errada. E tal, 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 tal. Então, passando a passada tão tempo e me reconhecendo com o meu beijo. E eu tô ansioso pra que todo mundo conheça o meu verdadeiro eu. Esse ator é fantástico, né? Esse ator é fantástico. E esse personagem é um vilão que a gente gosta de odiar, né, cara? Sim. Tem algo muito errado com o Capitão Pátria. Ele já era pirado, né? Só que agora ele bugou, né? Ele bugou. Ele meio que bugou. Cara, esse sangue aí, o que merda é essa, velho? E o cara tirando leite de vaca com aquela cara, velho. É um ótimo ator, cara. Olha a cara, olha a cara. Não, só em você, cara. Só em você assistir essa série. O Capitão Pátria já paga, já paga os momentos, cara. Já paga. Já paga os momentos. Muito bom. Completamente pirado. Eu amo a mãe e o papai. Dessa situação desse cara aí, pra mim, destruíram esse personagem. Todo o conflito dele acabou ali na segunda temporada. Acabou. A mulher dele, na visão dele, tinha sido esturvada, né? É. E não foi. Ela foi porque quis. E ele aceitou, entendeu? É. Transformaram o cara num Zé Mané mesmo. Oi, garoto. Soube que tem andado na linha o ano todo. Sem beber, sem matar super. Tá até o... É, parece que ele tá meio... Parece que ele voltou, né? Vamos ver se o cara voltou a ser quem ele era, né? E esperamos que nessa terceira temporada as coisas melhorem pro Bruto, cara. Melhorem que a gente goste dele de novo. Igual na primeira. O bicho cresceu. Hewie, né? Hewie. Hewie parece que virou homem. É, ele virou ali alguém da CIA. Sei lá. O que que... São do Ordem de Hewie. É... Federal... Ah, é tipo um órgão federal sobre super-humanos, né? Sim, ele tá tentando fazer a coisa certa... De maneira burocrática, né? É, contra os supers, entendeu? Ele tá tentando fazer a coisa certa. Essa foi o doel. Talvez você não seja tão querido. Aí o Leitinho parece que voltou pra família, né? É, a família tá protegida agora, né? Nessa terceira temporada as coisas... Parece que passou um ano. Desde os últimos acontecimentos. Foi o que a mulher lá falou. Então, as coisas se encaixaram, né? No final, os protagonistas da segunda temporada se saíram bem, né? Eles terminaram bem ali. Esse Black Noir, cara, eu quero que ele morra da maneira mais... Cruel. Cruel possível, velho. Não é isso. É a habilidade de dobrar o mundo à sua vontade. Peraí. Não é isso. Esse é o... Não é o nome da gente que corre... Trembala, né? Trembala. Não é isso. É o Trembala. É a habilidade de dobrar o mundo à sua vontade. O meu nome dessa personagem é como se fosse a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha, é. Pra dar o mundo à sua vontade. Loss. Sangue não vai faltar, né, galera? Aplausos. É muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu trabalho tudo. A gente tava lutado de jeito certo, mas tá tudo armado. Olha só. Tá vendo? Não deu certo. Tá vendo? Ele tá tentando fazer as coisas da forma correta e não deu certo. Não dá, cara. Não dá. O Bruto está certo nessa questão. Então parece que realmente, Elvis, o Bruto vai voltar a ser o Bruto. Você, né? Só sobre a gente. Dependente de eles. Eu descobri uma coisa. Ó. Parece que ela vai ficar agora do lado deles. Talvez a gente possa usar pra explodir os miolos do Capitão Pátria. Pronto. Aí vem a questão do Bruto usar o poder. E aparece aí o nosso querido, né, Elvis? Dinho Winchester. Soldier Boy. Ué, essa barba aí tá meio fake, né, Elvis? Um estilo assim meio... Wolverinizado. Uma dose vai poder virar super com 24 horas. Tá vendo? Aí tá explicando como é que eles vão ganhar os poderes, né? Sim. Eles vão ter poderes durante 24 horas. Eles ou só o Bruto, né? Isso. Aí o Soldier Boy aí. Garoto e soldado. Olha aí. Soldado e garoto. Olha que massa. Não, efeitos especiais aí dessa série. É bom, né? É bom, é bom mesmo. O investimento é alto. Tá aí ele, o Bruto, já com poderes. Com poderes. Isso eu vou gostar de ver, cara. Isso eu vou gostar de ver. E o verdadeiro super-herói. É, moleque. O verdadeiro super-herói. O super-herói é um super-vilão futuro aí, né? É, eu digo que super-herói no sentido de poder. O verdadeiro super, né? O verdadeiro super. É isso. Uma vanda misturada com a venda de Grey. Vixe, marido. Eu acho assim. Pessoal, isso aqui é muito tosco, velho. É, exageradão, né, cara? É muito tosco. E aí a suspensão de descrença vai lá embaixo. É muito tosco. No começo, na primeira temporada, eu até tive a impressão que era algo mais real. Claro, tem algumas coisas muito mais reais do que, né, outro tipo de conteúdo de super-herói, né? Entre aspas, The Boys é super-herói. Mas, assim, isso é muito invencível, né? É porque, assim... É meio invencível, aquela coisa meio... Tudo explode, tudo é sangue pra tudo que é lado. O Garf Yenis, ele exagera no sangue demais nas HQs. Isso ele faz... Meio que o Bill, né? É uma característica dele, assim como o Quentin Tarantino faz, né? Claro, o Quentin faz de uma forma artística muito melhor. As pessoas podem ser sensíveis pra isso aí, mas eu acho... Jogos Mortais é muito mais violento ali, dá muito mais medo de ver aquelas coisas ali do que isso aí. O que a gente tá falando é que a gente não... Cartunesco demais. É, que a gente não... Eu, pelo menos, nem sinto nojo, porque eu vejo que é cartunesco. Eita, caramba. Muita morte. E, assim, o Capitão vai continuar sendo malvado, cara. Isso é bom demais. Ah, não, ele não tem redenção. Aí vem essa bobada, esse mistério, essas horas de dança, de coisa. Eu não sei como é que eles vão abordar isso aí, mas parece-me que o tom de humor vai ser totalmente... Continuar. É bastante mais trachado. Por isso que não me deixa legal nessas séries. Por isso que não me deixa legal nessas séries. Por isso que não me deixa legal nessas séries. E aí, quando vem essa zoação demais, automaticamente, a parte séria, você esquece. Perde o peso. Perde o peso. Esse foi o react da gente. Você gostou desse trailer, cara? Gostou? Achou legal? Interessante? O que você tá esperando de The Boys? Nós estamos esperando uma boa temporada. Melhor do que a segunda. Pelo menos. Que supere a primeira. Que supere a primeira. Um abraço, Tony. E um abraço, do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Nós queremos agradecer aqui a todos os membros do canal. E não esqueça de se tornar membro e nos ajudar nessa empreitada. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.